Fala guitarristas e não guitarristas, eu sou o Daniel Alves e hoje eu vou levar vocês com a abertura de culto ao vivo lá na minha igreja Então já se inscreve no canal, deixa seu like e coloca um comentário Senhor, minhas tantas bênçãos, te amo Meu coração, meu Senhor, morreu por mim Reuniou minhas sensações, te amo, meu coração Fica um conflito em meu lugar Seu Deus abençoe, o Senhor amava Seu amor me abençoe, meu amor me abençoe Meu coração me perdeu Meu Jesus abençoe, meu amor me abençoe Seu amor me abençoe, meu amor me abençoe Você pode declarar o Senhor Jesus nessa manhã Você pode declarar o que a luz te loucou O que ele se entregou Quem faria isso com o teu lugar? Quem faria isso com você? Ninguém, somente a ele Quem faria isso com o teu lugar? Sobre a mão Por minha mão Seu amor é de verdade Me amou, me deveu Quem faria isso com o teu lugar? Meu coração é de uma vez Quem faria isso com o teu lugar? Quem faria isso com o teu lugar? Quem faria isso com o teu lugar? Sobre a mão Seu amor é de verdade Meu coração é de uma vez Quem faria isso com o teu lugar? Seu amor é verdade Seu amor é de verdade Meu coração é de uma vez Quem faria isso com o teu lugar? Quem faria isso com o teu lugar? Seu amor é de verdade Seu amor é de verdade Meu coração é de um lugar? Seu amor é de verdade Seu amor é de verdade E meu coração é de uma vez Seu amor é de verdade E meu coração é de uma vez Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. 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 E assim vamos te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Se tu olhar para o Senhor Para sempre, ó meu Deus Nada é igual E assim vamos te adorar Para sempre, ó meu Deus E assim vamos te adorar E assim vamos te adorar Para sempre, ó meu Deus E assim vamos te adorar E assim vamos te adorar Para sempre, ó meu Deus Amém 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 Sim, que olharás, Senhor, adentro de mim, nada encontráis, Senhor. Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Santo, Santo, Senhor, 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 Espero que tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo.